Mano, por que que às vezes eu vejo o avião vindo de um lado assim pra pousar na pista, né? Aí no outro dia ele vem do outro lado, mano. Quem é que decide aí que lado que o avião tem que pousar, mano? Saudações aeronáuticas. Tudo bem com vocês? Tudo bem. Pessoal, o Mano vai participar bastante desses meteoritos, hein? Mano, quem decide qual pista o avião vai pousar é a direção do vento. Aviões sempre decolam e pousam contra o vento. Conta o vento, mano? Conta o vento? Mas rapaz, o vento não ajuda ele a subir não, mano? Não, senhor. Quando você empina uma pipa, você consegue fazer a pipa subir a favor do vento? Não, né? Então, o avião é parecido com uma pipa, mas não é igual, óbvio. Mas é parecido. Pra um avião se sustentar, ele precisa de ar passando por suas asas, como a gente já viu nesse vídeo aqui, ó. Ora, se o avião estiver parado na pista contra o vento, já não vai ter um ventinho soprando em cima da asa dele? Esse ventinho já vai estar causando uma forcinha pra cima, mesmo com o avião parado. Isso significa que ele vai gastar menos pista pra decolar, entendeu? Ele vai correr menos pra sair do chão. Da mesma maneira, pra pousar com o vento contra, ele pode vir com menos velocidade e gastar menos pista pra frear. Claro que o avião pode decolar com o vento a favor e pousar com o vento a favor também. Só que isso diminui muito a performance e aumenta a restrição de pista. Portanto, só é usado pousos e decolagens com vento de cauda em casos muito especiais. E quando não tem vento nenhum, mano, não tá rentando. Quando não tem vento, se usa a pista predominante. Todo aeroporto é construído com uma direção de pista que se alinha com o vento predominante. Por exemplo, aqui em Guarulhos, o vento predominante é de leste pra oeste na maior parte do ano. Então, os aviões quase sempre pousam no sentido leste, contra o vento. Se não tiver vento, permanece nesse sentido, que é a pista 09. Mano, e quando o vento tá de lado assim, meu irmão? Eu já vi uns vídeos aí na internet, que aí me arrepia até espinhela o avião vento balançando assim, mano. Então, eu não entro desse avião, não. Quando o vento está de lado, a menos que ele esteja a 90 graus, porque se o vento estiver a 90 graus em relação à lateral do avião, assim, perpendicular à direção de pouso, vai se usar o mesmo princípio da pista predominante, vai se pousar na 09. Só que o lado pode ser lado assim, lado assado. Então, o lado que apontar mais pro nariz do avião vai ser o lado que o avião vai pousar na pista, entendeu? E outra coisa, não precisa ter medo de vento cruzado, mano. Esses vídeos que você assiste, aliás, são muito bonitos. Pense assim, ó. Quando você sai com guarda-chuva em um dia de chuva e não tem vento nenhum, você vai segurar o guarda-chuva na vertical, porque a chuva está vindo de cima. Mas quando está ventando, você tem que inclinar o guarda-chuva pra um lado ou pro outro, senão você vai se molhar, não é? Quanto mais vento, mais você inclina o guarda-chuva. Quanto menos vento, menos você inclina o guarda-chuva. O avião é a mesma coisa. Quanto mais vento lateral, mais ele se inclina pra pousar. Tudo com muita segurança e pilotos proficientes lá na frente. Tá legal? Então, estão gostando dos meteoritos? Deixa aí no comentário. Um grande abraço e até o próximo voo!